Já tive medo de dormir sozinha Já tive medo de bicho papão Já tive medo de perder minha amiga Já tive medo de voar de balão Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo de vencer Eu tenho medo de dormir na amiga Eu tenho medo de escuridão Eu tenho medo de terras vizinhas Eu tenho medo do monstro brilhão Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo Ter coragem é vencer o medo de vencer Eu tenho medo do meu medo Eu tenho medo do meu medo